Olá pessoal, eu sou o Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como mudar o nome de usuário no Facebook. Hoje o tutorial do TechWord te ensina você a alterar o seu nome de usuário dentro da plataforma Facebook para você implementar alguma coisa no seu nome ou retirar. Então, confira no TechWord. Antes de começarmos a se atualizar aqui com a TechWord, já quero convidar você a já deixar sua reação e também está seguindo o nosso perfil, o perfil do TechWord, para você estar se atualizando sobre a tecnologia com nossos vídeos. Como alterar o nome de usuário no Facebook? Depois de acessar sua conta na rede social, clique no ícone Conta, que é uma seta para baixo no canto superior direito. Clique em Configurações e Privacidade. Clique em Configurações. Na aba Geral, na opção Nome de Usuário, clique em Editar ao lado direito. Então, abrirá uma janela, Nome do Usuário, onde você precisa digitar o nome desejado ao lado direito. A rede social vai lhe informar se o nome está disponível para ser utilizado. Caso a rede social libere o nome, clique em Salvar alterações abaixo. Então, pronto. Seu nome de usuário foi atualizado na rede social Facebook. Pronto, agora que você sabe como alterar o nome de usuário do Facebook, altere o seu nome se você quer implementar ou retirar alguma coisa do seu nome de usuário. Essa foi mais uma edição do TechWorks. Agradecer a sua presença até aqui no final do nosso vídeo e lembrar você de não esquecer de deixar sua reação, seu comentário sobre o vídeo e depois estar seguindo o perfil do TechWorks para você estar se atualizando sobre a tecnologia conosco. Muito obrigado e até o próximo vídeo. TechWorks, a tecnologia está aqui. TechWorks, a tecnologia está aqui no final do nosso vídeo.